Oi gente, aqui é Tayroni Cigano, gravando o seu primeiro CD Contatos para show 071-9988-7178 Falar com o meu empresário Sernandes, vem comigo! Por aí, por toda a cidade, curtindo saudades Vou por aí, no último volume, o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro, olhar que dizem altas madrugadas Vou por aí, pra onde ir? Pra que sorrir em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Pra que sorrir em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noites frias, madrugada, vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr na mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todo o recado Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela Assisto sem querer com paciência Antes de dormir entre em meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite mais gostosa Que cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solimã A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Domestica Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Domestica Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Eu muito que te agradecer Domestica Domestica O Brasil inteiro ama você Domestica O Brasil inteiro ama você Eu muito que te agradecer 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 Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa a blusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa a blusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Eu consigo dominar você Eu consigo dominar você Eu consigo dominar você No suor do seu corpo Ficou quase louca Senti seu calor Entre abraços e beijos Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes Anjos adolescentes Beijos com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio me leva à loucura Beija-me, abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz que conduz aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Corpo de mulher No suor do seu corpo Ficou quase louca Senti seu calor Entre abraços e abraços Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes Anjos adolescentes Beijos com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio me leva à loucura Beija-me, abraça-me Me mate de amor Me mate de amor Você é minha luz Sua voz que conduz aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Minha linda menina Corpo de mulher Minha linda menina Corpo de mulher Bandida Bandida E nesse mundo nunca teve uma bandida E nem sentiu o gosto de uma despedida Pois foi assim que comigo aconteceu Bandida Bandida A mil mulheres dediquei falsos carinhos Talvez por isso hoje me encontro tão sozinho Tantas mulheres só que eu entreguei Bandida Bandida Você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse Meu amor Seja bem-vindo Me fez feliz Me fez chorar E foi embora Bandida Bandida Me conte agora O que é que eu faço sem você Me mostra o jeito Pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito Pra você agora chorar Bandida Você que eu amo É a pedra em meu caminho Bandida Tirou as rosas e só me deixou espinho Fosse a abelha que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto e me desce esse castigo Fosse um canalha eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida Bandida Você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse Meu amor Seja bem-vindo Me fez feliz Me fez chorar Me fez chorar E foi embora Bandida Bandida Me conte agora O que é que eu faço sem você Me mostra o jeito Pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito Pra você agora chorar Bandida Você que eu amo É a pedra em meu caminho Bandida Tirou as rosas e só me deixou espinho Fosse a abelha que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto e me desce esse castigo Fosse um canalha eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida E essa vai dedicada ao cigano Itamar da cidade de Conceição de Feira Valeu! Segura! É nesse sonho que eu te encontro Eu não resisto Entrega os contos Entrega os contos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em Rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é o meu anseio Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anseio Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em cama Você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em mim Você é o meu anseio Se eu me transformo em ti Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra lhe amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anseio Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Por mais que eu tente Ser por aí Que não te amo Não dá pra mentir Não dá pra enganar O coração Sufoca a saudade Mas essa vontade De te ver Desejos estranhos Fingindo que amo E não dá pra esconder Vai Vai machucar Eu sei que vai A falta que você me faz A falta que você me faz Por muito tempo vai doer Vai Eu me aguento Podes crer E se apenas decidir E escolher entre eu e você Por mais que eu tente Dizer por aí Eu sei que não te amo Eu sei que não te amo Não dá pra mentir Vai 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 Machucar eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo vai doer Vai, eu me aguento, podes crer E se apenas decidir De escolher entre eu e você Vai, vai machucar eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo vai doer Vai, eu me aguento, podes crer E se apenas decidir De escolher entre eu e você Não sei se ela viu o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é o culpado ou errado sou eu Depois de um beijo me acender assim Falou que a vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Não sei se ela vê o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é o culpado ou errado sou eu Depois de um beijo me acender assim Falou que a vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo E essa música é dedicada ao meu empresário O Cisnante Cigano que oferece ao Cigano Viajara de Itaparica Valeu É noite o carro está rugindo Parecendo fera Doando baixo em Campinas Na Via Ianguera Já estou vendo a luz A linda e doce ribeirão Todo iluminado Feito céu no chão Na noite azulada De uma primafera A saudade já não cabe no meu coração Grutada como faz na estrada Os pneus de chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Ei, tubiária chegando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei E aí, Goiânia Gostou E aí, São Paulo Não deu pra segurar a barra E aí, sou o cantor E aí, Goiânia Gostou A barra Em Toa Me Esses olhos inocentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Eu passei a noite voando sozinho Dentro deste carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Ei, Goiânia É uma barra, então eu voltei Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Eu voltei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Eu te amei Com ternura Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasar Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gemer Apaixonado Foi melhor enquanto era ilusão Fiz de conta que era meu seu coração Loucura Eu brinquei Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Que te amei Com ternura Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gemer Apaixonado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gemer Apaixonado E essa é o especial ao meu tecladista Zezito Cigano Ela é casada e eu talvez sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai uma vida Ela busca em mim Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou trouxer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Ela é casada e eu também sou Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai uma vida Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou trouxer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Música Música Você não fala comigo Faz mais de uma semana Eu já começo a pensar Eu já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Essa cruel solidão Assim tão abandonada Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Você não fala comigo Faz mais de uma semana Eu já começo a pensar Eu já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Essa cruel solidão Assim tão abandonada Posso morrer de paixão Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu passo as noites chorando Eu passo as noites chorando Com medo de te perder 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 Meu Deus Meu Deus Por que sou tão triste Será o presente que a vida me deu Choro Preciso chorar Preciso chorar Preciso chorar Preciso chorar Pra desabafar esse peito meu Será um destino meu É levar a vida pensando em alguém que não me pertencer Choro Preciso chorar Preciso chorar pra desabafar esse peito meu Choro Preciso chorar Preciso chorar pra desabafar esse peito meu Será Um destino meu É levar a vida pensando em alguém que não me pertencer Choro Preciso chorar Preciso chorar Preciso chorar pra desabafar esse peito meu Choro Preciso chorar Preciso chorar pra desabafar esse peito meu É levar a vida pensando em alguém que não me pertencer Não sei por que Ultimamente você vive me evitando Por várias vezes eu te encontrei chorando Por que Por que Não sei Qual o motivo que não fala mais comigo Até parece que nós somos inimigos Por que Por que Não sei Não sei por que Estou sentindo Amor 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 Se seu amor chegou ao fim eu te respeito Porém não venha me tratar de qualquer jeito Talvez precise de bater na mesma porta Amor 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 Eu tenho pena dessa sua estupidez Por que você não abriu o jogo de uma vez Mas não te venha me fazer de idiota Não sei por que Estou sentindo que estás tão dividida Está agindo como fosse uma bandida Por que Por que Por que Não sei Não sei qual a razão que você tanto ignora Até parece que você quer ir embora Se queres ir Eu não posso te prender Amor Se seu amor chegou ao fim eu te respeito Porém não venha me tratar de qualquer jeito Talvez precise de bater na mesma porta Amor Eu tenho pena dessa sua estupidez Por que você não abriu o jogo de uma vez Mas não me venha me fazer de idiota Amor Eu tenho pena me fazer de ti Amor Eu tenho pena me fazer de uma vez Eu tenho pena me fazer de ti Eu tenho pena me fazer de ti Transcrição e Legendas Pedro Negri